Fala, Pekalipers! Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vlog do Peká, do Pekalip, como você preferir me chamar, beleza? É nóis e raw! Essas são todas as minhas redes sociais, então me segue lá e fica por dentro de tudo. E agora, bora começar esse vídeo que eu não quero enrolar muito hoje, não. Eu não tô pra papinho, não. Hoje o bagulho é sério. Bora começar o vídeo. Bom, esses dias eu tava passando no meu Twitter, no meu TikTok, toda hora aparecia um meme pra mim, que era uma voz de uma menina toda doida, gritando, falando de bandida. Aí eu fui atrás e descobri que é uma tal de Laura Serafim. Então hoje eu trouxe aqui pra vocês pra gente conhecer um pouco dessa menina que tá fazendo sucesso aí. Laura, se você estiver vendo esse vídeo, tamo junto, hein? Um dia quero gravar com você, porque eu já sou seu fã. Bom, pra gente começar a conhecer sobre a Laura, na biografia dela já tá assim. Ela é de Sorocaba, aí tem um facão antes. Por que o do facão? Eu não sei, mas deve fazer sentido. E aí embaixo tá assim, se você leu... Seu cu é meu. Caramba, perdi meu ânus. Só porque eu li o negócio, agora o meu ânus é dela? Aí no segundo perfil dela tá assim. Facão Sorocaba, facão meu TikTok, facão Twitter. Ué, eu achei que ia ter mais um... Se você leu, sua bunda é minha, sabe? Uns bagulhos assim. Só que se tivesse, se eu também perdesse minha bunda, eu ia perder minha bunda e o meu ânus. Porque eu li a biografia da Laura Serafim. Nossa, eu tô perdido. E vamos lá para o primeiro vídeo. É uma pergunta lá no Instagram, perguntando... Você fuma mesmo? Mas não vai dar merda. Mas vamos lá. Cigarro, ó. Ah não. Ah não. Desodorante e isqueiro não é uma combinação que funciona, gente? Todo dia tem vídeo na internet de gente usando isqueiro e desodorante. As pessoas sabem que dá merda e continuam fazendo para ver até quanto que essa merda é grande. E aí acontecem essas merdas. Mas eu gostei desse vídeo porque depois que deu tudo errado, ela entrou numa postura, tá ligado? Ela entrou numa pose. Depois queimar... Ai meu Deus, meu cabelo. Ai, eu queimei o meu cabelo. Ai. Ai, Laura. Eu já gostei de você, Laura. Tô atrasada para o rolê. Atrasada com H e rolê com H. Incrível. Incrível. Vamos lá. Pessoal, eu tô gravando aqui para postar no Facebook. Eu mal comecei o vídeo aqui e o piercing da Laura mudou. Já não é a tampinha de latinha. O que é isso aqui? Parece que ela pegou tipo um alumínio, né? Dobrou assim, fez uma para ficar assim e pôs dentro do nariz. A Laura, além do deboche, é criativa. Laura, congratulations. Eu quero mais esse foda, Corinthians. Ô, Laura. Não pode falar palavrão. Agora nem aí quem pega coronavírus é recalcada. Agora nem aí para esses velhos que ficam pegando coronavírus. Mano, o piercing dela caindo, cara. Não sabe segurar o homem, pega coronavírus mesmo, é recalcado. Eu não sei o que está acontecendo. Laura, eu queria que você me explicasse qual que é o sentido dos seus vídeos. Porque desde o primeiro, desde o desodorante com isqueiro, eu não estou entendendo. Eu gostei do sotaque dela. O sotaque dela é muito... É tudo meio... Ah, meu Deus. Eu sou bandida, tá bom? Ninguém... As meninas fazem assim. Ninguém toca na minha raba. A Laura é essa imagem, tá? É a imagem do... Ninguém toca na minha raba. Tá bom? Coronavírus. Tchau. Tchau, tchau. Mas enfim, Laura. Eu estou gostando de você porque você é doida. Você talvez não faça muito sentido, mas eu estou gostando. Vamos lá. Hashtag paz. O que eu acho que quer dizer hashtag paz. Vamos ver esse vídeo. Cala a boca. Eita. Calma. Vem calar. O roteiro aqui nesse vídeo é complexo, hein? Cala a boca. Vem calar. E quebra o vidro. Bora para o próximo vídeo da Laura. Recadinho para as talarica. Hashtag deboche. Soquinho, dedo do meio e... Essa corrente aqui é do Juninho, sabe por quê? Porque eu sou a Arlequina dele e ele é o meu Coringa. Nossa senhora. Aparentemente, teremos o Juninho e a Arlequina aqui nesse vídeo. O Juninho é esse cara aqui que tem um estilo puro. Nasceu com estilo. No berço já tinha estilo. E aqui está escrito. O que Deus uniu, nenhuma talarica separa. Juninho e Arlequina. Beleza. Vamos continuar o vídeo. Incrível. Então, qual é a solução? Deontar no seu pescoço. Então, menos com menos, o resultado é você ficar sozinha. E você está expulsa. Menos mais menos é o resultado que você ficou sozinha. Mano, parece que ela junta um monte de palavra e fala do jeito debochada. Ela lançou uma faca. Que nem palhaça comigo. O Laura. Alguém me explica por que ela sacou uma faca e ela está assim. Não mexe com o meu Juninho porque eu sou a Arlequina. Esse é dobochada. Eu imagino ela pedindo para a mãe dela gravar um vídeo desse. Mãe, por favor, grava aqui em mim, nessa parede branca. E aí, do nada, eu vou sacar uma faca e ameaçar todas as pessoas que estão vendo esse vídeo. Yeah! Yeah! Gente, a Laura também é cosplay, olha. Ela postou uma foto de um cosplay de Shrek. Ela fez um negócio no nariz também. Laura, você é incrível. Laura, você é incrível. Além de cosplay do Shrek, a Laura fez um cosplay dos Minions. Que ela escreveu assim. Mas meu cosplay favorito é o The Minion. Saudades, foi meu auge. Gente, isso aqui está muito real. É o próprio live action de Minions. Vamos lá para o próximo vídeo da Laura. Tu não me conhece, tu não é da minha quebrada, tu não me conhece. Laura, eu sei que eu não sou da sua quebrada. Eu não te conheço e muito menos conheço os seus rolos, como você disse aí. Não, 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 não. Olha essa milha, mano. Tu mexeu com o bom de errado. Eu sei que eu mexi com o bom de errado. Eu sou debochada e eu vou debochar. E se você fizer de novo... Ela está gritando por quê, Laura? Para de gritar comigo. Eu não vou passar pano. Tem algum intuito nesses vídeos? Eu queria entender por que a Laura posta esses negócios. Eu acho que é indireta. É muito melhor do que você postar um tweet como indireta. Aprenda com a Laura. Ela é debochada e ela não passa pano. A Laura também faz singles. Ela faz músicas. Então vamos ver. Single da Pica Rosa. Laura, olha que você vai me aprontar, mano. É. Ah. Vou lançar a minha rima. Segura. Olha a batida. Vai, vai, vai. Ei, ei. Ok. Poxa crush, por que não me nota? Poxa crush, por que não me nota? Eu gostei tanto de chupar com as bolas atrás do Corsa, rebaixar. Ai, meu Deus, Laura. Mas eu confesso que essa batida é legal. E a dança da Laura, ela está parecendo eu tentando rebolar. Sabe? Tipo uma lacraiazinha. Vai, lacraia. Vai, lacraia. Vamos ver mais esse vídeo aqui da Laura. Toda nerdzinha. Toda nerdzinha. Nerd. Todo pequeno de hoje. É igual os sedutores do TikTok. Eu percebi que o personagem da Laura realmente tem esse sotaque debochado. Eu acho que em uns dois meses, 90% das meninas do Brasil vão estar falando essa nova... É praticamente um novo idioma. Imagina daqui a dois meses as meninas chegando pra uma entrevista de trabalho. Você fala o quê? Além de inglês e português. Ah, meu. Eu falo a língua da Laura Serafiano, né? Você não conhece? Foi a Laura Serafim que criou esse idioma. É um idioma totalmente inovador. Que você fala com esse sotaque. Você pode ver que eu sou debochada. Sou bandida. Eu sou alequina. Parabéns. Obrigado. Quem não sabe fazer copia mesmo, né? Só que... Olha lá, olha lá. Tu copiou, ficou uma merda, né? Ficou uma merdinha, né? Tu mexeu com o bonde errado. Eu não sei o que tá acontecendo, velho. Enquanto tu tava aí... A faquinha. Ô, Laura, para de sacar essa faquinha. Mamando na tenta do governo. Eu tava andando de buzão fazer os meus corres. É, sempre o corre dela. Tu mexeu com o meu bonde. Uma vez. Duas vezes. Agora é a terceira. Sanguessuga. Tem que que eu passe um pano pra você, amor. Olha o pano. Olha o pano que eu vou passar pra você, ó. Gente, olha o pano. Olha o pano da casa do caralho que eu vou passar. Ih, caramba. Tá com fogo no pano. O bonde não passa pano pra macho escroto. Cadê a minha faca? Eu tô intimidado. Se eu ver a Laura ser afim nesse momento, na minha frente, eu corro. Ela quase quebrou a janela com o pano dela. Esse vídeo não tá fazendo sentido nenhum, o que é legal. Eu gosto. Esse vídeo aqui eu vi, eu bati o olho e eu falei, caramba. É aquele moleque que seduz do TikTok. Então, eu vou mostrar no YouTube. Bora pro último vídeo da Laura, onde ela está com um dos sedutores do TikTok. Olha o estilo dela. Ela tá no estilo, hein? Ó. Gente. Que isso? Não é possível, cara. Mano. Laura, você é safada, viu, minha filha? Vamos comportar aí. Vamos comportar, Laura. A gente aprendeu algumas coisas do novo idioma da Laura ser afim. Tá bom? Se você quer virar uma Laura ser afim, você precisa aprender o bandida, tá? A gente aprendeu bandida. Eu sou bandida. Tá? Lembra que tudo tem o H no final, então fica bandida. Tem. Ninguém manda na minha raba. Raba. Mano, eu tô quase um Laura ser afim. Tem. O bonde das morenas. E tem. Eu sou debochada. Só me brigar com você esses dias aí na quarentena, porque você não arrumou a sua cama. Você fala assim, mãe, não mexe comigo, nem com o bonde das morenas. Aí você levanta assim, ó, tá? Tipo, sinalizar alguma coisa. E para. E diz. Eu sou debochada, tá bom? Só pelo amor de Deus, não saca a faquinha, tá? Não entendi a faquinha da Laura ser afim, mas tudo bem. E agora vamos terminar esse vídeo. Se você gostou desse vídeo reagindo aos vídeos da Laura, por favor, me manda aqui embaixo outras pessoas que você quer que eu reaja. Valeu, falou e... Meu, eu sou bandida, tá bom? Eu não vou falar o RAL final, porque eu sou... Eu sou debochada. Foquinha, não mexe comigo.